Bem-vindo da Defensiva Futuro, já voltamos para o segundo tempo, Peter Cruzeiro de repartição que joga de azul zero, do outro lado o time do União de repartição que joga de preto e verde também zero. E aí Gonzalez, será que tem um gol nesse segundo tempo ou fica no zero a zero Gonzalez? Se jogaram igual jogaram, primeiro tempo não sai um gol é nunca. Domenech Pogba na marcação dele chega Cajuzinho. Tomando de chute na perna, o hábito deixa eu seguir, vai lá e tem um torcedor com uma peixeira ali, Gonzalez. Pode. Pode, Gonzalez. É o Gandula. É o Gandula, que é para ir buscar a moto, a barbola no mato e abrir no caminho. Chagas vem tabelando ali o time do União, chegou para o baixo, pressunto adora agora do time do União que vai para cima do time do Cruzeiro. Campeonato Croataense 2023, lá vem batida, bateu, bateu para fora, longe, longe ali a Fera Chagas. De longe para mais longe ainda, viu? É Campeonato Croataense Série A 2023, organização da Prefeitura Municipal de Croata em nome do prefeito Ronilson Oliveira, Márcio Nofre, vice-prefeito e secretaria de esporte de Croata. Soba ali o Arinaldo. Chega ali o Segovia. Também ali o Arinaldo, leva no braço, o árbitro vai lá e marca toque de mão do Arinaldo ali, Gonzalez. Nada demais, o Arinaldo tentou levar a bola com a mão e o árbitro viu. Ali a Fera Lourão. Ajeita ali o gramado, vai embora para ali do goleirão Samuel. 0 a 0 para cá do jogo, é clássico Croataense. União de repartição contra o time do Cruzeiro. Ali a Fera Lourão. Bate, bate para fora ali, a bola vai correndo muito e vai saindo. E é saindo ali o Zena, com toda experiência. Sede bola para o adversário. Pogba. Dibla um, dibla outro, chega o Márcio, chega na voadora. Bateu o careca, lá vem batida, cruzada, pressa. Onde do time do União. Chega de onda, sem brincadeira, bate, bate para frente. A bola aqui no pé do número 8. Tem boa oportunidade aqui de ir para cima aqui o time do Cruzeiro. A bola aqui na frente, chega ali o Serdovinho. Serdovinho domina, vai para cima ali o time do Cruzeiro. O Dara é partição, perde bola, faz o perigo aqui. O camiseta número 8, chega aqui o Chagas. Tira Juca, Henrique. Henrique domina, tenta o drible, ganhou, limpou para a esquerda. Pode me batir, recupera a bola ali o time do Cruzeiro. Chega ali careca, abriu do outro lado aqui com o Peba. Peba domina. Toca aqui no meio, forte demais, tira mais um exagerar o Marco. Peba de novo. Do outro lado ali tem um lateralzinha. Aparece para jogar aqui o time do Cruzeiro. Chega ali Cajuzinho. Cajuzinho pisa na bola, cai de fraco. Abriu, vai lá. Deixa o jogo seguir, bola para o time do União. Henrique. Henrique tenta o toque no meio. Perde mais uma bola ali o time do União. Chega ali. Cajuzinho perde mais bola. Ele fica pedindo falta ali o hábito. Deixa o jogo seguir. Vai para cima aqui o time do União. Toca lá na frente. Pogba, entrou na área, bateu, cruzado. Pressão total. Limpou, chegou, bateu. A bola espanha na zaga. Jorge tentou. Toca ali. Ele que soltei a direita para caminhar mesmo, Gonzales. É, exatamente. É a demanda dela ainda. Incrível. Toca ali em carro na perna, Vando. Beba. Chega aqui na frente o Cajuzinho perde mais um. Recupera aqui o time do União. É campeonato crota aí, Henrique. Que virada de bola lá no outro lado com o Márcio. Vem bolando o segundo pau. Jorge na cara do gol. Gol. Foi, foi, foi ele. Jorge. É de número 24. O time do União de repartição. Não se intimida com a poderosa equipe do Cruzeiro. Vai para cima. Jorge sai na cara do gol do goleirão Samuel. Manda de direita. Abre o placar o time do União. 1 a 0. Cariba, Gonzales. Cariba nada. Por que, Gonzales? Porque é muito foi o Jorge Mérito. Não, dele que fez o goleirão Samuel que nada pode ir fazendo esse chute a queima-roupa. Bem na hora que o Gonzales estava falando que o Jorge tem a perna direita só para poder caminhar. Ele vai lá e faz o gol. A perna boa e a perna direita, Gonzales. Exatamente. Jorge, um especialista em bater forte com a perna direita. E a fera, Jorge, ele quer é um atleta do time do Cruzeiro. Vai para cima de novo ali o time do União. Não se intimida. Vai para cima. Bola no segundo pote. Tira, Michel. Sergovinha. Ali a fera, Sergovinha. Tenta toque no meio. Chega ali, Cajuzinho. Zena. Sergovinha. Cajuzinho de novo. Já deixou um ponto na saudade ali. Sergovinha. Taca a bola aqui o time do Cruzeiro. Chega, Zena. Ali a fera, Lourão. Lourão chega na voadora. A bola não sai. Segunda a arbitragem. A bola vai sair do lateral para o time do União. Cinco minutos desse segundo tempo. Abre o placar o time do União. O torcedor que estava prometendo cem reais para o jogador já foi embora, Gonzalez. Não, está certo ele. Ele achou que não ia sair um gol nunca. Já que saiu, ele meteu o pé. Aqui a fera, bichão. Tenta o Dibble aqui para cima do Jhonny. Vai, Jhonny. De uma vez, garoto. Vai. 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 Fica pedindo o pênalti ali o time do Cruzeiro. Segue o jogo segundo árbitro do Gonzalez. Exatamente, segue o jogo. Gelsão domina mal a bola. Puxa pela perna, dá um chute, dá um empurrão e não foi nada. Ali o goleirão negro falando que não foi nada ali. Olha o que eu estou falando, aquela hora. Ninguém cobra nada. O que eu falei, aquela hora? O que eu falei, cara? O que eu falei? Ali o jogo paralisado, tem jogador caído. E quem vai atender, então é reclamando com o outro. O time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro da Arepa, eles estão perdendo por 1 a 0. O jogador fazendo cera ali, pedindo os medicamentos ali. Tem não, já mandou despachar aqui. Ele disse que está despachado. Jogo paralisado, dando bate-boca aqui entre Jonas e Michel. Que o treinador Pereira e chamaram toda a segurança aqui do município para vir para esse jogo, Osales. Exatamente o clássico, o jogo mais falado, mais esperado aqui da rodada e a segurança chegando aí. O jogo segue paralisado, já tudo ok com o jogador ali. Eu achei que o Lucas tinha entrado para jogar, Osales é médico do time. Exatamente, ele é quem está precisando ir no médico. Aqui a fera é o tanque do time do Cruzeiro. Toma de chute ali na perna do careco do em cima do lance, marca falta. Falta ali para o time do Cruzeiro. Segue perdendo por 1 a 0. Ali o Dudu ali falou que não quer conversa com o Nigueiros. Ali ele veio e foi para apitar o jogo. Exatamente, o Jonas está reclamando de dois zagueiros, reclamando com o árbitro e o árbitro já falou, qualquer coisa vai para fora. A torcida do União gosta desse jogão, sobe de cabeça e tira ali Pogba, sobe ali careca. Chega ali na frente. O Juca disputa a corrida ali com a fera. Pogba, a bola vai saindo, bola libera o time do União. Vamos aqui para o Hélio Boyz, o Alonso, vamos para o Naná. Aqui a galera aqui, comparecendo aqui no estádio, aqui o Roberto. Galera aqui comparecendo, aqui vai fazer a segurança desse jogão aqui no campeonato crota em si. Chega ali Pogba sem brincadeira, aguentamos ali de bicota para fora, a bola vai saindo. Mais bola ali para o time do Cruzeiro. Ali a fera, Daniel. Bola ali para ganhar, Gonzales, que ninguém viu foi nada. Bola para o time de Cruzeiro de repartição. O Lourão jogou a bola fora do planeta. Ali o Gandula invadindo é o campo, Gonzales. Pode. Pode ajudar. Sem ele não tem futebol, que a bola só é no mato. Ele está com espada ali do lado, mas nem o facão não. Está preparado para tudo. Tenta tocar o meio ali na frente. Chega Juca. Juca abriu o doutorado aqui com o Jonas. O Jonas não pega mais. Forte demais, a bola vai saindo. Ládera, a galera é o time do União. É campeonato crota nesse na tela da TVC Futuro. Estamos trabalhando no nome de Alta Cente Santa Luzia de Guaraceaba do Norte. Trabalhando lá com regulagem eletrônica, acondicionada, alinhamento, balanceamento. Peço no geral, serviço no geral. Alta Cente Santa Luzia de Guaraceaba do Norte. Pato assinando na TVC Futuro. Amanhã é a melhor oficina de Guaraceaba e região. Alto Cente Santa Luzia. Chega Jonathan ali. Chega do dono Chagas. O hábito vai lá e marca. Falta em cima do Chagas. Falta, Gonzalez. Nada, o Jonas chuta as duas pernas dele e ganha a carta ao mar. Ele vai recamar com o ar dizendo que era a parcela vermelha direto. E a fera Jonas ali. Aqui o Dudu levando só na manhã. Hábito experiente, né, Godalho? Experiente. Já avisou aqui a última vez que qualquer coisinha vai botar o Jonathan. pra ver você tá aqui no banco de razão. Aqui o camiso número seis do time do União. Vem, bola, para. A bola vem forte demais. Sai, que é sul. O goleirão Samuel bateu. Ropa. Quase, quase ali engole um frangaço. Quase, quase. O Pato balançou a cabeça, sendo assim, positiva. É assim mesmo. O Pato que é treinador de goleira e o Samuel que é treinado pelo Pato. O Hábito, um banheirinho, se complicando, marcando o voto ali para o time do Cruzeiro, Godalho. Exatamente, não foi nada. Ele marca a foto, você não vê nada por causa da neblina de frente. Aqui a fera Cajuzinho que bate de perna ganhota. Debaixo do gol ali a fera nego. Goleirão ali preocupado no time do União. 1x0 ao placar do jogo. Pode chegar o empate agora o time do Cruzeiro. Cajuzinho bate na marca do Pato e subiu de cabeça. Foi empurrado ali o hábito. Marca falta de ataque para o time do União, Godalho. Falta em cima do Marco. O Eri Nauta agora descontou. Montou nas cacondas do Marco. Já montaram nas suas cacondas, Godalho? Jamais. É, Godalho. Não, Deus do livro. Sai jogando ali o time do União. Chega ali, Pogba. Henrique não tem o domínio. Rouba a bola de novo ali o time do Cruzeiro. Recupera de novo o time do União. Chagas. Chagas joga lá do outro lado com o Márcio. Vem tabelando aqui o time do União. Márcio pediu, recebeu. Revolta do impedimento ali. Pogba a bola. Vai saindo. Esse que eu tenho para o time do União. É, Campeonato Crotas na tela da TVC Futuro. Estamos trabalhando no nome de Thalia Móveis de Crotá. Móveis elétrico do Márcio com o melhor preço de Crotá e região. É, Natalia Móveis lá de Crotá. Lá, Natalia Móveis. O que você merece móveis de qualidade? Estamos localizados na rua. Três de maio, número 153 no centro de Crotá. Está ali o Móveis de Crotá. Padecionando a TVC Futuro. Esse que eu tenho para o time do União. Henrique na bola. Cães. Sobem na bola parada. Vem um segundo gol no time do União. Henrique vem batido direto. Na cara do gol. Márcio. Chega atrasando a bola. Vai passando ali. É tiro de merda para o goleirão Samuel. Que escanteio perigoso do Henrique. Fechado. Entrou o Gelsão e o Márcio. Não conseguiram concluir a jogada. Chega ali o Peba. Juca. Peba de novo. Leva ali no bico da chuteira. Toca do meio com o Zena. Chega Henrique. Perde mais um. Zena de novo. A bola vai saindo ali. Mais bola agora para o time do União. Segundo hábito Dudu. Aqui o treinador Jovó. Preocupado aí, Gonzalez. Preocupado. Ganhando o jogo. O time dominando os jogos inteiros. No futebol. Bola no goleirão dele. Ele preocupado. A bola vai saindo ali na frente. Com o goleirão Nego. Toda essa experiência. Deixa a Brancela sair. A bola vai saindo ali. É toda a torcida ali do time do Cruzeiro. Da repartição. Ali o Gelsão. Ex-goleiro do time do Cruzeiro. Hoje está sem clube. Já foi eliminado, né, Gonzalez? Exatamente. Fez uma ótima atuação ontem. Eliminou o seu time. Sobe de cabeça aqui, Junca. Ganha mais uma. Chega aqui o Camisa número 8. Perde mais um. Ganhou de novo. Zena. Tomlin. Bicota para o alto. Marco. Marco bate para frente. Vai botar a velocidade ali do Márcio. Seca. Sul. Goleirão. Encaixa contra a velocidade ali. O goleirão Samuel. É goleiro de seleção. Croata. Isso aí. O goleirão Samuel. Loreu. Sem brincadeira. Gol. Cheiro. Ele foi do time do União. Também ali. O Pogba se rola com a bola. Fica pedindo falta. O Habitur falou que não é nada. Segue o jogo. Segue. Segue o jogo. Só na perna. Peba. Cajuzinho. Chega duro por baixo. É vando. Peba de novo. Cajuzinho. Chega Lourão. Lourão só na experiência ali. Vem marcando o Cajuzinho. Toca no meio de novo ali com o Peba. Feito o drible. Rouba a bola. Acho que o perigo ali Henrique. Jonas. Com toda tranquilidade. Pé de bola. Chega ali. Pomibá. Márcio. Michel. Careca. Michel de novo. Bate. Bate pra frente. Lourão. E a Fela Lourão dá aquela cochilada. Rouba a bola ali o Arinaldo. Cajuzinho. Botou a velocidade. Puxou pra canhota. Pode vir. Bola no primeiro pau. Dominou. Girou. Ajeitou. Lá vem batida. Cagovinha. Tenta o chapéu. Bateu. Cruzado. O Arinaldo perde mais um toque ali. O árbitro vai lá e dá toque de mão do atacante Arinaldo Gonzalez. Um belo chapéu aqui do Cagovinha bate forte e o Arinaldo tenta fazer com a mão. Tipo do Cruzeiro vai pra cima ali do time do União. Segue perdendo por 1 a 0. Bola ali para o time do União. Campeonato Crota Inse 2. 1023 aqui na tela da TV Se Futuro. Estamos trabalhando em nome de Clube Maranata de Betanha. Seu Fui parece um gambara ou quer tomar banho. Leve ali no Clube Maranata de Betanha. Joga das piscinas. Se diventa muito no Clube Maranata de Betanha. Leve no Clube Maranata de Betanha. Mas piscina para adultos, crianças, velhos, velhos. Clube Maranata de Betanha. Aberto todos os dias. Só no Clube Maranata de Betanha. Organização João Orrapa. Juca. Zena. Zena bate para o alto. Sobe Henrique. Roba ali Peba. Ali Cajuzinho. Bate de direita. Pede aqui para o lateral aparecer mais para o jogo. A Félix Jones toca no meio ali com o Careca. Careca levanta a cabeça para ele vir embora para a área. Vem ali na frente e tira. Mas outro impedimento ali, Gonzales. Segundo o Bandeirinha. Nada disso aí está valendo. É exatamente o Bandeirinha atento. Mas aqui impedimento. E o árbitro não atento. Deixa o jogo lá. Mandou abaixar a bandeira e segue o jogo. Pode ir isso, Gonzales. Pode. Pode, Gonzales. Pode. Aqui pode. Se fosse gol também, podia ir lá abaixar a bandeira. Chega ali em Juca. Juca perde mais bola. Tenta o toque no meio. Na cobertura. Chega, Careca. Juca. Joga toca na frente com o Michel. Alizena. Quanto a tranquilidade vira aqui do outro lado. Sobe, André. Tira aqui, Jonas. Jonas sem brincadeira. Gotou. Ele de bico da bola. Sobe, Gelson. Que bela vitória do time do União. Para cima da poderosa equipe do Cruzeiro. É clássico, né, Gonzales? Campeonato Curotaense, Série A. Logo de um grande clássico entre Cruzeiro e União. Exatamente na abertura aqui do Grupo B. Que clássico. Que jogaço. E ainda tem o Havaí também, né, Gonzales? Está na segura divisão. É muita equipe aqui qualificada, viu? Tem o Mila do Pau Brasil também aqui do lado da repartição. Tem o Grêmio da Taboca. Tem mais de 30 times aqui dessas redondezas aqui, Gonzales. Exatamente. Eu não sei onde eles arrumam tanto jogador para formar stand de time aqui. Só jogador de muita alta qualidade aqui no time de Cruzeiro, o time do União de repartição. Chega ali Zena. Zena tenta o toque no meio e perde mais uma. Agora vem contra-ataque. Chega Márcio. Rouba de novo o Zena. Chega Evundo. Rouba de novo o Zena. Zena de novo. Perde mais uma. Evundo tenta o toque no meio. Márcio. Lançamento e pide o medalha do Jorge. Jorge. Jorge já tinha chutado. Jogo paralisado. E aí, Gonzales? Se é gol, estava valendo. Já que ele chutou, se vai para dentro era gol. E atrasa o jogo, né, Gonzales? Porque a gente chuta aí para fora. Exatamente. Atrasa o jogo. Prejudica o time do Cruzeiro, né, Gonzales? Perdendo o time do Cruzeiro. Prezendo de bola para repor rápido e não tem. E o Jorge chuta para fora ali. A bola vai sair. A bola aqui para o time do Cruzeiro. Já cobrado. Chega ali Cajuzinho. Cajuzinho bota a velocidade. Recebe falta. O hábito desse jogo seguir. Jonas. Que batida de treinador lá no segundo pau. Sobe de cabeça no orão. Segovia. Segovia domina. Vai para cima do time do Cruzeiro. Dribla. Um, dribla. Outro. Mostra habilidade. Vem bola no segundo pau. Ajeitou de bolão. Ajeitou de bolão. Ali o Cajuzinho tenta o bolão ali. Gonzales, a bola vai longe, longe do gol do goleirão negão. Exatamente. Foi muito chutar do jeito que era para pegar mesmo. Costilo. Foi o leizinho. Se for o gol era a placa. Cajuzinho aí tem talento. Ali o goleirão negão do time do União fazendo aquela serazinha. Time vencendo. É típico do futebol. Nego, Dali. Eu tenho que fazer seria mesmo. Sobe Juca. Henrique. Henrique tenta domínio no peito ali. A bola escapou. A bola vai ficando lá do outro lado com o Peba. Time do Cruzeiro. Dá para ser um pé dando o jogo por um a zero. Ali o Peba brincando com o Abraão naquela. Henrique. Não tapia nela ali com o Márcio. Chega, Michel, se brincadeira alguma. Bate errado. Chagas, tome de cadeta ali do Careca. O jogo agora pode melhorar agora com a temperatura esquentando. Lourão chega só na perna ali do Segovia. Ali a fera do Duque. Bola na área agora para ver se cria alguma oportunidade do time do Cruzeiro. Cruzeiro. O jogo segue um a zero para o time do União que joga em verde e preto. De azul, time do Cruzeiro da repartição. Ali a fera Zena. Vem bola para do goleirão negro. Ali a fera Zena. Ajeita a branquela. Já está autorizado o Zena. Vem bola aqui na marca do Pelo e sobe de cabeça. Elinaldo sobe totalmente errado. A bola vai saindo. Mais bola para o goleirão negro do time do União. União que está sem campo, Gonzalo. Ele está reformando o seu estádio. Estão fazendo uma casa do campo deles. Exatamente. Aí jogam aqui e o campo é do Pereira aqui do Cruzeiro. Hoje é mando de campo do time do Cruzeiro. Lateral aqui para o time do Cruzeiro. O Peba. Jorge chega duro por baixo. Uma bola ali do Peba. Chega com a Juzina voadora. Jorge. Tenta o toque da frente. Tira mais um Juca. Careca. Toca no meio. Chega aqui o camisa número 8. Dribla 1. Mostrou habilidade. Agora puxou para a canhota. Forte demais ali. A bola vai saindo. Outro tiro de meta. Estamos trabalhando, galera. Em nome de Construjil de Betânia. Quer reformar o Construir? Vai lá, Construjil de Betânia. Lá temos telha, lajota, cimento, brinca, aréia, grossaria, fila. Tudo o que você quiser. É na Construjil de Betânia. Lá você faz compras e entregaremos diretamente no local de sobra. Construjil de Betânia. Toma ele de caneta aqui para cima do Jonathan com a fera Henrique. Bela corta a luz. Chaga aqui virada de bola. Tira ali o Zena. Chega aqui na frente. Pode vir batido. Chega Michaud dando aquele golpe de capoeira. Daqui a pouco tem a fera Cauã aqui no time do Cruzeiro, gosalho. Vai para a velocidade do time do Cruzeiro. Está com mais de 30 minutos que ele está aqui esperando para entrar e o Pereira não tira ninguém. Vamos lá para a galera ali de repartição. Lá de América. A fera Dan, tem o Bal, tem o Jefferson. E aquele Joy ali, gosalho? Está mesmo o Joy ali chupando um picolé ali. Não quero nem saber de nada. Olha lá o Bal, o Bal, o Bal com de cana. A bola vai saindo ali, mas bora para o time do Cruzeiro. Zena na bola. A bala não. Está trabalhando, está trabalhando. A bola vai saindo ali agora. Bola para o time do União. 23 minutos, desce o segundo tempo. Venço, joga poderosa. Equipe do União. 1x0 a placar do jogo. Ali é a fera Lourão. Bate para frente, sabe Cajuzinho? Não vai dar que o camisa número 8 domina. Tenta toque no mês. Chega o Vinho. Chega Gelson. Gelson de novo. Tira mais um Lourão. Sistema impecável aí. Do time do União. Não está passando nada pelo sistema defensivo do time do União, Rosaliz. Eles que eram tudo do Cruzeiro. Não quiseram mais o Cruzeiro. Botou para o União e estão segurando tudo. A bola vai ficando ali. Falta ali para o time do União. Aluzão aqui para o Dan. Que está com o final vivo. Aluzão aqui para o Jefferson Solana. Goleiro de futsal. Galera, vem a culpa desse jogão aqui pessoalmente, Rosaliz. Exatamente. Estava tomando aquela cachaçinha. Estão toda malada. Quer tomar usar uma cachaçinha mais grande. Quer não, quer não, quer não. Eu estou de folga dos trabalhos. Domingo aqui o time do União. Vai para cima ali. Pula, vem e bate. E o da bola explode na zaga. Agora vem contra o ataque do time do Cruzeiro. Toca errado. Chega aqui o camisa número 8. Bota velocidade. O machuzão era o Marcos. Chagas. Sergovia. E o camisa número 5. A Fé Lé Mundo. Bola vai saindo ali. Bola para o time do Cruzeiro. Que segue com pressa perdendo o jogo. Chega Lourão. Sergovia. Lourão botando o Sergovia no bolso ali, Gondaliz. Exatamente. Sergovia não está vendo a cor da bola na frente do Lourão. Bola vai passando ali. Chega ali, Cajuzinho. E mais bola para. Bola vem no primeiro pau. Desviou ali. Marcos, sem brincadeira. Aguantamos. Deveu para fora. Márcio. Outro chute na perna ali do Careco. O árbitro vai lá e marca. Anda para o time do União. Jogo paralisado ali, Gondaliz. Vai ter substituição aqui. No time do Cruzeiro. Vai sair ali o Cajuzinho. Camisa 11. Vai entrar a fera Cauã. No time do Cruzeiro. Certamente o Cajuzinho quis fazer um gol de placa e vai ser substituído por isso. Aqui o Pereirão mandando o Calvão voltar para a zaga. Tinha um atacante, bota um zagueiro aqui com o time perdendo. Entende muito de futebol. Pereira, Gondaliz. O estrategista achando que 1x0 está muito. Lourão bate para o alto. Sobe de cabeça o Juca. Abre aqui o eco aí, o cara aqui do meio. Jogo paralisado. Mais bola ali para o time do União. Estamos trabalhando, galera, em nome de... Deputado Caverinho, homem forte do futebol. Bateu na nossa região. Deputado Caverinho. Opa, acabou de novo. Patrassando o que é de melhor no nosso futebol. Deputado Caverinho lá do Rio de Janeiro. Também estamos trabalhando no nome de Nem da Carne. Carne com qualidade, com preço baixo. É no Nem da Carne. Estamos localizados lá no mercado público de Crotá. Nem da Carne. Carne com qualidade, preço baixo. É no Nem da Carne de Crotá. Patrocinando a TV Seu Futuro. Que é a Fera Cauã. Sangue novo aqui do time do Cruzeiro. Leva da cabeça. Toma de bico da bola. Vai saindo mais bola aqui para o time do Cruzeiro. Marcação individual do Marco para cima do Erinaldo. Até agora o Xerifão vai levar na melhor aí, Gonzalo. Vai levar na melhor aí o Pereira vendo que o jogo está perdido. Volta o Careca de centroavante para jogar com três atacantes. Fera Pereira não lança todo o time do União para frente. Vai para cima aqui o time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro perdendo por um a zero. Vai para cima. Pode chegar um empate agora. Aqui o Camisa no Meryl World perdendo o jogo e fazendo cera. Está no manual. Está no manual. Faça cera para não tomar a goleada maior. Bola ali para o time do Cruzeiro. Número oito na bola. Já está autorizando aqui o Camisa número oito. Live batida. Bateu, bateu para fora. Bate muito bem na bola aqui o Camisa número oito. Quase, quase surpreende o goleirão negro, Gonzalo. A Pereira trouxe ele porque ele é muito bom na bola parada e mostrou que é mesmo. Lindo porra do sol aqui na Arena do Cruzeiro. Chega Massu. André. Massu de novo. Toca a bola aqui o time do União. Ali é fera Massu. Vem batida e fica longe, longe do gol ali do goleirão. Só para fazer um gol a essa distância é complicado num goleiro treinado pelo Pátio, não é, Godalí? Exatamente. E a bola quase não chega no gol ainda. A bola explode ali na cara do Pogba. Cauã. Cauã domina. Joga ali na frente com o Camisa número oito. Pode jogar mais bola para fora. Levantou a cabeça e vem a bola no segundo pau. Chegou. Girou. Pode ser gola. Vem batida. Que defesa do goleirão negro. O Pato ficou olhando para as câmeras da TV esse futuro e falou, esse não é treinado por ele, Godalí. Exatamente. Não é mesmo não. Que defesaça do goleirão negro. Levantou o sustinho. Vem segurando a vitória do time do União. André. Toca no meio ali com o Massu. Toca a bola aqui o time do União. A violão do lado com o Pogba. Ali é fera Pogba. Tenta toque no meio e perde mais uma. Chega ali Henrique e perde mais uma. Pogba de novo. Toma ele de carreira as duas pernas. Batei para o lado. O hábito do Du marca, falta e cartão amarelo ali para o Pogba, Godalí. Cartão amarelo certo e deu uma voadora nas duas pernas do Zena. É bola ali para o time do Cruzeiro. Juca na bola. É campeonato croadense na tela da DVC Futuro. Organização Prefeitura Municipal de Cortão. Número do Prefeito Unísseo Oliveira. Massa no vice-prefeito de Secretaria de Esporte. De Cortão. Número do Secretário Maurinho. Está venhando. Jonas. Jonas joga a bola para. Sobe de cabeça o Sergolvinho. Lourão. Afosta o perigo. Chega ali no pé do Peba. Peba tenta ir para cima do Henrique. Rouba mais um Henrique. Tenta o toque do meio. Agora vem bom contra o ataque do time do União. Pogba, Márcio. Tenta o toque ali na frente. Caú acaba de entrar e acaba de receber um cartão amarelo ali, Godalí. Exatamente. Deu um tapa na cara do atacante. Torcida segue chegando ali o árbitro. Bola para o time do União que segue com a mala Andrade Alívar. Jogador caído. Vai ganhar um segundinho de jogo aí. Exatamente. O segundinho e uma marca de cinco dedos na cara. Ali a fera, Márcio, ali. Cavou uma falta ali. O árbitro vai lá e marca fora o time do União. Jogo segue um a zero. Pique na bola. Ali a fera, Henrique. Vem bola para do goleirão Samuel. Vem bola na marca do pênalti. E tira mais uma, Jucas. Abotagem. Jogo paralisado ali fora para o time do Cruzeiro. Vai sair jogando e pode perder a bola ali na frente, Godalí. Não quis. Não confiou e vai dar chutão. Ali a fera, bichão. Domina ali na frente de um Henrique. Henrique toca no meio e rouba mais uma, Cauã. Não, não olha na hora e não passa eu. Beba. Domina aqui o camisão número oito do time do Cruzeiro. Cauã de novo. Fera, Cauã levanta a cabeça e toca no adversário. Evandro. Evandro bate de canto ali na frente com o Jorge. Chega pelo baixo de Uca. A bola sobra do pé do outro zagueirão Michel. Tira, André. A bola não sai. Evandro. Chega na voadora ali o Cauã. Toca no meio. Sergovia. Ali a fera, Sergovia limpou. Bateu a bola. Explode de novo ali no Pogba. Sergovinho. Xaga já está cansado, Godalí. Torcida segue reclamando com ele ali. Exatamente. E ele não está nem aí. Nem de campo, passeando. Olha para o banco, vê que tem de repente para entrar mesmo. Juca. Vem, bola para aqui do time do União. André, com toda experiência. Deixa a branquera sair ali. A bola vai sair do tiro de meta para o goleirão negro. Do time do União. 34 minutos desse segundo tempo. Vem se jogar o time do União. Gol marcado pela fera de Jorge. Aqui, camisa número 11. Sobe de cabeça Henrique. Não acha nada. Peba. Toquei do outro lado com o Cauã. Cauã tenta o domínio. Chega na voadora aqui. Chega na voadora aqui o Pogba. Ah, ele fala que não foi nada. É clássico, galera. Clássico pesado. Chega, chega, chega. Acabou, viu? Acabou. 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 Vale, só na perna do Cauã. Não, é aqui. Não foi na bola, não. Dudu fala que não foi na bola e dá só falta. Gosto de árbitro assim, Ruzardo. Dudu entende muito. É, um dos melhores árbitros que tem aqui é o Dudu, viu? Que gosto, Ruzão. Que a fera é Jonas. Joy é atrapalhado. Joga ali, sobe. André joga pra escanteio. Vai pra pressão aqui o time do Cruzeiro da Repartição. Já chegando no finalzinho de jogo. 35 minutos desse segundo tempo. 1 a 0, vence o time do União. Ali o camisa número 8, especialista na bola parada. E bola no primeiro pau. Domina aqui, Segovinho. Ajeita de novo aqui para o camisa número 8. Pode vir, bola para a área. Driblou, puxou para a canhota. Vem bola no primeiro pau. Tira, André. Tocou errado. Vem batida. Que pancada no poste. O goleirão deu toque os dedos na branquela. Quase, quase, Gonzalez. Quase, quase um belo chute do número 8. A bola explode no travessão e o árbitro diz que o goleiro tirou. Ali o time do Cruzeiro dando pressão acima do time do União. Vem bola no primeiro pau. Desviou, defende o goleirão negro. O nego encaixa com tranquilidade. Paredão, pisa na bola ali. Se deita em cima dela. Deita e enrola em cima da bola. Já deitou e enrolou em cima da bola, Gonzalez? Não, não, não. Não, Gonzalez? Não, não. Ali o goleirão negro. Baixa para o alto. Sobe de cabeça o pé, Jonas. Chega no balão. A bola vai ficando lá na frente com o Arinaldo. Peba. Peba tenta de bala ir para cima do Evandro. A bola vai sobrando de novo nos braços do goleirão negro. Ali o goleirão negro cai em cima da bola. Goleira, sai do chute do União. Vem fechando os pau e mandando a torcida se calar, Gonzalez. Exatamente. Provocou a torcida. Sobe, Jonas. A bola vai forte demais. Vai saindo. Vamos lá aqui para o Joãozinho. Encantou. Está cantando aí perto dos guardas. Os guardas já estão saindo para ir embora. Chega calando o carrinho. Chega no chão. Sobe de cabeça o Marco. Henrique. Teto dominado no peito. A bola bate no peito do Henrique. Ali, Gonzalez. Chega a massinha para o chão. Chega a massinha para o chão e o Jonas vai tirar a bola com a mão dele. Era posto de bola ali para o time do Cruzeiro. O Jonathan aceitou o que fazer. Tacou o tapa na bola. Renato, vai não, mano. Aí é jogo para o Júnior do Titico, né, Rodalho? Quem está aqui? É, o Júnior do Titico aqui é um dos melhores aqui do Banco de Reserva. E o Pereira não está confiando nele. Aqui é a Fera e o Júnior do Titico, número 22. Está com 100 de gol aí. Fera e o Júnior do Titico. Aqui é a Fera e o Henrique bate de pé na ganhota. Vai tentar o tiro livre direto. Espanta os mosquitos na cara. Fera e o Henrique já está autorizado. Lá vem batida aqui. Pancada, quase, quase. Pega na cabeça da criança, Gonzalez. Graças a Deus que não pegou na cabeça da criança, mas a cobrança dele passa muito longe do gol. E próximo da cabeça da criança. O que chama atenção ali do gol é o traje dele ali, né, Gonzalez? Parecendo a roupa do fofoquinho. Rapaz, a roupa ali está meio feia, viu? Combina com a aparência dele também. Chega ali na frente. Sobe de cabeça ali. Evandro. Sergovia. Arinaldo. Domina ali na frente. Sergovia fez o corta-luz. Arinaldo de novo. Domina aqui. O ataque do time do União. Chega por baixo ali. A Fera André falta para o time do Cruzeiro, Gonzalez. Exatamente, Arinaldo driva. Toma o chute. Leva perigo à sua meta do gol do goleirão negro. Foda, Pina, Gonzalez, para o time do Cruzeiro da repartição. Ali a Fera Careca, esse especialista na bola parada. Tem ele, tem um Sergovinha e tem um camisa número 8, Gonzalez. Qual o melhor ali, Gonzalez? Rapaz, o melhor para cobrar nem está ali. É o Samuel, o goleiro. Ali o camisa número 8. Já bateu uma pancada. A bolinha saindo do estado do Ceará. E ele está ali de novo querendo outra oportunidade para mandar mais bola para longe. Já está autorizado. Deixou com o Careca. Já está autorizado. Vem batida. Que bela batida. A bola vai à esquerda do goleirão negro. O que se estica todo. Se vai para dentro, Gonzalez, é um abraço. Bateu muito bem na bola. Careca que agora é atacante, mas o goleirão negro mostra que ia tomar um frangaço. O jogo segue 1x0 para o time do União de repartição. Que joga de preto e verde. 40 minutos desse segundo tempo. Vamos até os 45. A gente também trabalha em nome de nosso posto de cortar. A vida do combustível mais barato da região é no nosso posto lá de Crotá. Lá no nosso posto. Temos aquela grande promoção de sexta, sábado e domingo. Só no nosso posto de cortar no preço do combustível. Também estamos trabalhando em nome de nossa cervejaria. A mais distribuidora de cerveja da região é no nosso posto de nossa cervejaria. Em nosso bar de Crotá. A organização Maciel da Barra. Nosso posto de Crotá. E nossa cervejaria de Guaraciaba do Norte. Jogo paralisado. Já cobrado. Falta ali o time do Cruzeiro. Vai para cima. Sercovia. Domínio está com o Zena. Zena levanta a cabeça. Vem balando o primeiro para o tiro. Vem voltando do impedimento ali. Segundo Bandeirinha. Vem marcando tudo ali, Gonzalez. O Bandeirinha sempre muito atento, marcando o impedimento ali. E não se ligando que o goleirão dava a condição. O jogo paralisado. Mais valor ali para o time do União. Ali a Fala Lourão. Toma muita distância ali o zagueirão do time do União. Ele quer jogador, treinador, presidente. Faz tudo aí no time do União, Guilherme. É a parte que são. Aqui a Fala Henrique. André. Henrique de novo. Chega aqui na marcação dele. Cauã. Fica reclamando. Falta para o time do União. Que segue cozinhando o galo, Gonzalez. Exatamente, cruzinhando o galo. Vai ter substituição. Vai colocar aqui o Maurileno. Aqui o Pereirão. Vamos sair. Dudu. Beleza. Ele vai sair. É, não. Vamos aqui, vamos aqui. Vamos aqui. Vai ter que a fera Maurileno aqui no time do Cruzeiro. Já entra e já ganha a faixa de capitão, Guilherme. Bota no braço errado. Esse tem moral, viu? Maurileno. Uma lenda aqui do futebol. Do Cruzeiro da repartição. Entra aí a fera Maurileno aí. Vai para cima do time do Cruzeiro. Falta aqui para o time do União. Lourão na bola. Camisa número 21. Já está autorizado. Bate fácil na bola. Bola vem no segundo pau. Sobe de cabeça em Juca. Sai que é o goleirão. O pau sai errado. Vem bola na ala. Vai pitar o gol. Tira de cabeça em cima da linha Juca. Chega aqui. Calma. Pisa na bola. Abriu do outro lado aqui com o Jonathan. Maurileno já fica pedindo bola lá na frente. Jonathan contra o Filipe. Ele toca lá na frente. Chega aqui o... O camisa número 8. Abriu forte demais ali. Henrique. Chega Jonas. É foda para o time do União. Cobrado rápido. Jorge. Olha o todo do time do... Não adiantou nada jogar a bola para longe. Dali o Gandula aqui são rápido. Exatamente. Eu quero ver o Gandula já essa bola aqui. Eu tô árbitro participando da jogada. Aqui a fera Dudu dá um bate de peito ali. Domina a bola. Mostra que tá em forma aí o Dudu. E a fera Dudu aí. É bola para o time do Cruzeiro. Já tá autorizado ali Jonas. E bola para. Definde o goleirão negro com tranquilidade. 43 minutos. Vamos botar ali a fera Reinaldo. Do time do União. Ali a fera Reinaldo. Vai ter substituição aqui do time do União de repartição. Sabe de cabeça ali. O pego não acha nada. Chega para o baixo Juca. Cegou o vinho. Tem que drible. Já driblou um. Driblou outro. Deixou na saudade. Entrou na área. Posição empate. Tocou de lado. Vem batida. Definde o nego. Bateu. Bateu forte demais. Pressão do time do Cruzeiro. Domina aqui Cauã. Toca mais atrás. Vai para cima. Tem jogador carinho. Chega para o baixo. Foda para o time do Cruzeiro. Que pressão Gonzalez. Que pressão. Bate e rebate ali. O goleirão negro faz outra bela defesa. O atacante cego. Ouviu. Toma uma travada na perna. A bola é para o outro lado. Cauã toca. E o número 8 também toma. Outro chute. Vai lá. Vai para cá. Fora da perigosa ali para o time do Cruzeiro. Tem jogador do Cruzeiro caído. O time perdendo. É o jogador do União que está caído ali. Afora Gelson. Levou na bola. Malandragem também. Não é, Gonzalez? Ele está sentindo uma fisgada no útero. Já na altura do jogo dessa aqui. Eu acho bem difícil. O útero dele doer. Ali o camisão número 8. Ali o camisão número 8. do time do Cruzeiro da repartição na boleira que bate de pé no canhota. Eu não sei o que está acontecendo. Mas tem um torcedor. Tem um torcedor dentro de campos ali. Eu não estou entendendo. É nada. Estava... Ia bater a falta ali o torcedor. Para que ele atende o Gelson. Uma oportunidade. Desça o camisão. Tu vai lá e faz isso. Quinta bola que ele bate de falta perfeitamente. Outro jogador cai dali do time do União. Estão cozinhando o galo agora. Vai sair o autor do gol aí. A fera Jorge do time do... Do União. Entrou aqui. A fera pega o Reinaldo. Tem jogador caído ali. O Gelson dando câimbra nos olhos. Olha o cheio de poeira também na câmara. Não é poeira não. É neblina. Aí fica assim meio embaçada a vista dele. Ali a fera Lourão. Já está autorizado. Bate para frente. A torcida do União já perde o fim do jogo. Vai para cima ali na frente. Márcio bateu cruzado. Defende o galerão Samuel. Samuel contra a qualidade. Bate para frente. Já estamos por conta da arbitragem. 47 minutos. Chega ali o Segovinho. Botou para a velocidade. Chega para o macho Gelson. E já vai cair de novo ali, Gonzales. Desistiu de cair. E vai bola jogada na área. É isso que está ali para o time do Cruzeiro. Quem pode chegar em empate. Última oportunidade do jogo. Ali a fera Segovinho. Já está autorizado o Segovinho. E bola no primeiro pau. Sobe de cabeça. O jogador tira com o braço. Foi para a pressão. Bateu cruzando. Bate e rebate. Chega na voadora. O árbitro em cima do lance da Jogo. Perigoso do ataque do time do Cruzeiro. Não, mas ele tem quatro jogos aí. Cartão amarelo ali. Maurileno. Então ele joga grama no árbitro, Godalho. A sorte foi que o árbitro não viu ele jogando grama nele. Tem jogador caído. Tem jogador caído ali. Parece o seu Zena que está caído ali fazendo cera. Esperando o fim do jogo e seu time ser derrotado. Faltou o El Tanque aí no jogo, né, Godalho? Para o jogo aéreo. Exatamente. Ele está se pisando para entrar e pedir substituição lá ao Zena. Ali a fera Zena ali. Falou que dá para ir. Já estamos por conta da arbitragem. Dudu já olhou para o relógio. 48 minutos de jogo. Muita demora na cobrança de foda ali da Dolorão. Bate, bate para frente. Chagas. A bola vai saindo ali. É bola para o time do Cruzeiro. Dudu vai acabar o jogo. Já olhou para o relógio. Fim de jogo. O time do União de Iraiparição. Vence pela placar de 1 a 0. É o time do Cruzeiro. 1 a 0 aí, Gonzalez. Campeonato Corotense 2023. Eu também tinha 1 a 0. Um belo jogo. Clássico é clássico e até nunca. Um belo jogo. O tempo. O tempo. O tempo. O tempo.